Criança fica ferida em acidente no bairro Tancredo Neves. A vítima trafegava em uma bicicleta quando colidiu contra um carro. A criança bateu forte a cabeça. Bateu forte a cabeça. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Comigo no monitor. Imagens. Pode rodar as imagens. Edivaldo Souza, noite de terça-feira nós estamos na rua Joarei Estávora, no bairro Tancredo Neves, onde uma criança foi atropelada por um veículo. Nesse momento já recebeu atendimento por parte dos paramédicos do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O pai dele acaba de chegar aqui no local. Aí eles desesperam um pouco a criança quando vê o pai. A polícia de trânsito também. A criança agora será encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. O veículo está aqui no local. Foi uma pancada forte. Dá para ver aqui no veículo a marca da cabeça da criança. A viatura do SAMU, os paramédicos já fizeram atendimento. Acionaram, por sua vez, a chegada da polícia de trânsito para que tomei as providências necessárias a respeito do atendimento a essa criança vítima desse acidente de trânsito. Aí você vê já o... Aí os paramédicos conversando com a polícia de trânsito que vão tomar as devidas providências. Pronto, a criança já sendo encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco pela viatura do SAMU. Algumas pessoas aqui no local observando o trabalho dos policiais. Aí já eu só marquei no asfalto. Uma marca de sangue. A criança bateu aqui e foi lançada para essa distância. Dá mais ou menos dois metros. É o veículo de placa CWX-59-71. Essa é a placa do veículo. A polícia agora tenta contactar aqui o motorista. Esse rapaz é o motorista. Vamos ali, Jair. Vamos conversar com ele ali. A criança parece que estava de bicicleta, né? Como é que aconteceu o acidente, moço? Vinha subindo aqui, o garoto veio de bicicleta nessa rua aqui. Saiu de uma vez aqui. Não tive como evitar. Ao só vir subindo a rua, ele saiu da transversal. Desceu aqui de uma vez aqui. Já está com alguns minutos, né? Já faz uma meia hora, mais ou menos. Ao só permaneceu no local, chamou socorro e aguardou a chegada da polícia. É, né? É o correto, né? Não é seu nome, senhor? Armilson. Lenita Cavalcante, para o Gazeta Alerta. E aí E aí